E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje trago-se aqui galera, mais um vídeo do carro, mano, e mais um vídeo do que, mano, mais um vídeo aqui de Robrocles, mano, e hoje galera, estamos aqui do Torre of Hell pra fazer um desafio muito insano, mano, se eu cair, eu tenho que trocar de servidor público aqui no Corredor of Hell, mano, então, já deixa o like nesse vídeo, já vai se inscrevendo no canal se você não for inscrito, e ativa aí o sino das notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, e deixa o like nesse vídeo que você vai estar me ajudando demais, vamos rumo aos 17 mil inscritos até o final do ano, então, bora pro vídeo, vai! Eu não sei, mano, nem como é que vai ser esse negócio aqui, mano, porque se eu cair, deu ruim, mano, se eu cair, eu tenho que trocar de servidor, então, vamos ver como é que vai ser esse negócio aqui, velho, tá insano, vamos que vamos, velho, e se eu completar, velho? Ih, se eu completar, eu também tenho que trocar, então, vai, vai, é assim, o que eu acho bem difícil eu completar, mas é o seguinte, se eu cair ou se eu morrer, né, mano, então, se eu morrer, obviamente eu vou ter caído, então, se eu cair, deu ruim, ih, meu Deus do céu, velho, calma, 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 aí, meu parceiro, meu contemporâneo, aí jogou demais, aí jogou o que sabe, aí joguei o que sei, não, calma, não! Nossa, mano, quase que eu fui pro Beleléu, velho, quase que eu fui pro Beleléu, nossa, ih, aqui eu não sei passar, ah, sei sim, relaxa, 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 nossa, e aqui? Nossa, maneiro, nossa, nossa, caraca, o cara aqui joga demais, o cara joga demais, uh, ah, ziquei o maluco, o que que é isso? Falei que ele jogava demais, ih, essa aqui é difícil, Nossa, isso daqui é muito difícil, ai, boa, nossa, velho, essa aqui, nossa, 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 meu Deus, aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, boa, nossa, mano, nossa, 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 beleza, calmou, calmou, ai, mano, como que eu vou passar aqui? Ah, deu pra ir direto, velho, deu pra ir direto, não, não fiz isso, meu Deus do céu, ah, não, mano, agora vamos trocar de servidor, mano, vai ser o vivasso aqui mesmo, velho, meu Deus do céu, velho, beleza, galera, seguinte, mano, já começamos aqui, não sei se deu pra ver a tela de load, mas a gente já começou aqui de novo, sete minutinhos, velho, que que é isso? Trocou aqui a fase, belezão, ô, louco, tem um pessoal pro aqui, mano, 25, 20, 17, opa, gostei desse número aí, hein, meu amigo, mas vamos que vamos, velho, ai, meu Deus dos que, os caras colocaram o jump, mano, pelo amor de Deus, ai, mas jump facilita as coisas, né, às vezes facilita, às vezes piora, ui, mandei bem, calma, relaxa, velho, vamos que vamos, aí, boa, acho que dá pra ir, dá pra ir, pra ir direto, O que que eu tô falando, velho? Ai, ai, problema que é que eu não posso pular, calma, aí, boa, ah, bom que aqui eu posso dar uns pulos, vamos, nada a ver, tá ligado, ó, daqui pra cá, e esse negócio entrou na minha frente, eu quase fui pro Beleléu, vamos que vamos, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aí, dá pra vir pra cá, dá pra vir pra cá, de cá, dá pra vir pra lá, belezinha, Nossa, calma, girou, girou, não, mano, ui, peraí, não caí completamente, calma aí que tem chance, nossa, mano, quase que eu fui pro Beleléu, meu Deus, calma, quase que eu fui pro Beleléu, velho, quase que eu ia acabando a minha história aqui nesse servidor, Calma, 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 vamos com calma, aqui, aqui, mano, quase que eu fui pro Beleléu, o que que é isso, perô, vem, gingou, será que dá pra ir pra lá? Acho que dá, não, uuuh, meu Deus, ah, mano, joguei mais fácil agora, hein, agora eu joguei o que sei, beleza, mano, beleza, aí sim, velho, Nossa, 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 boa, nossa, calma, 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 aí, boa, nossa, 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 por aqui, boa, meu garotão, boa, meu garotão, tô mandando bem, pra cá, aqui, a gente deu o dibre, o dibrizão, ah, dá pra ir de dois em dois, não, ui, salvei, velho, salvei a pátria, Nossa, velho, eu tenho que parar de zoar, eu tenho que parar de zoar, velho, eu tenho que completar esse troço, eu tenho que completar pelo menos uma vez, vamos, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aqui, vamos, 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 que vamos, velho, o que que é isso, como assim, mano, como assim, meu, não, ui, quase que eu caí duas vezes, mano, quantas vezes, essa aqui eu fui salvo pelo gongo, salvo pelo gongo novamente, velho, aqui, vamos com calma, tá acabando já, ah, não, eu não gosto dessa, Eu não gosto dessa, nossa, mano, eu não gosto daquela, dessa, até agora eu não saí, vai, cara, é só acertar, o cara caiu na última, nossa, velho, essa aqui é difícil, ah, não, mas eu tô com jump, boa, meu garoto, completado com sucesso, meu time, vamos que vamos, velho, vamos que vamos, velho, vai, 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 chegamos, completamos aqui, o Torre of Rage, agora vamos pro próximo, né, mano, já vamos trocar Aqui, tá ligado, mano, eu espero que esteja tudo ocorrendo bem, velho, eu espero que tudo esteja ocorrendo bem, velho, a música de fundo tava tocando, meu amigo, acho que não tem problema, acho que não tem problema, espero que não tenha problema, meu Deus, nossa, velho, vacilei, velho, mas tinha deixado no zero, que estranho, beleza, agora, na hora que tá zerado, Eu não acredito que eu fiz isso, yeah, yeah, vamos que vamos, velho, vai, ah, não, pera, eu morri, então já tenho que trocar, agora que eu pensei, mano, meu Deus, eu ia continuando, nossa, mano, nossa, 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 velho, meu Deus, velho, meu Deus, meu Deus, não, mano, eu tô trocando demais de servidor, velho, eu tô trocando demais de servidor, vai, vamos, vamos, Nossa, aqui só tem, ah, aqui tem pouco tempo, mas tem jump e tem speed, então, acho que dá, ah, não, acho que não vai dar tempo nisso aqui, mano, tá, vamos ver se o seu acelerando passo vai dar, nossa, 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 ah, não, mano, ah, tio, tá, agora eu tô trocando, agora eu tô emocionado, é muita emoção, tá ligado, é muita emoção, é muito devaneio, mano, é muito devaneio aqui, velho, toda hora tem que ficar trocando esse servidor, velho, pelo menos tá com uma imagenzinha de fundo, vocês viram a imagenzinha de fundo, então vocês devem estar curtindo, velho, já vamos, vem aqui, e pronto, velho, agora, mano, agora não é possível que eu não vá, tá ligado, agora não é possível que não vá, aqui, 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 boa, nice, uh, quase, ah, mano, tá acabando o tempo de novo, velho, aí eu tenho que ficar acelerando o passo, velho, ah, não, tio, ah, não, tio, tem que acelerar o passo, que senão não tem graça, vai, não, eu não esqueci que tem que pular, não, vai, próximo, 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 eu vou, eu vou zerar os servidores aqui do Roblox, mano, tem 600 páginas, eu vou zerar o jogo, vamos ver, tá, vamos ver aqui, tal, beleza, tranquilo, ah, mano, aqui também tá acabando o tempo, velho, aqui tá acabando o tempo também, uh, vai, vai, vai que dá, importante é não cair, velho, importante é não cair, vai, vamos que vamos, nossa, mano, eu ia seco no de baixo, nossa, olha isso, quase que eu fui pro veleléu, e olé, boa, meu garoto, boa, meu garotão, aí, respeita o time, eu tô manuando, né, mano, ah, não, tio, mosquei, 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 dormi, 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 galerinha, dormi, galerinha, dormi, galerinha, dormi, galerinha, isso, ai, vamos pro próximo, um minuto, mas tem mais tempo, adicionando mais tempo, então ele passa mais lento a partir de agora, hum, vamos ver, vamos ver, pronto, boa, meu garoto, e, não, eu pensei que dava tempo, acho que tá bom, né, mano, tá bom, completei uma, tamo bem, então, mano, o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado a quem assistiu até o final, valeu, até mais, e tchau, falou, fui, errou.